Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar um pouco do CA Everest, a sua genealogia completa. CA Everest, registro B805, nascido em 23 de 5 de 1983, na fazenda Campo Alegre em São Paulo. O pai dele, CA Prelúdio, A8396, a mãe, CA Macedônia, R7218. O CA Prelúdio é filho de Naidu Importado, 5131. Naidu Importado é filho do touro 65 da grande de Onsul, na Índia. E a sua mãe é a vaca de número 55, também da grande de Onsul. A CA Fartura, mãe de CA Prelúdio, é filha de CA Sertão, 5363. Na CA Castanhola, I3201. O CA Sertão é filho da CA Toscana, que é filha de Astuto, de Higino Caleiro, na CA Barcelona. O Astuto é filho do Sertão, de Higino Caleiro, na Camélia, também de Higino Caleiro. O CA Sertão é filho de Machixe II, 238. A CA Barcelona é filho de CA Paulista, na CA Esplanada. O CA Paulista é filho de Gaiolão Importado, na Esplanada Importada. O Machixe II é filho do Machixe Velho, 208, na Índia. O Machixe Velho é filho de Rajazinha, na Amarela, de Juca Borja. O Rajazinha é filho do Rajá Importado, na Mulata Importada. E a Amarela, de Juca Borja, é filho de Retinta Importada. A CA Castanhola é filho de CA Califa, na CA Gema. A CA Califa é filho de Vati Eva, na CA Barcelona. O Vati Eva é filho de Wich O.M., na Gondoleira. A CA Barcelona é filho de CA Paulista, na CA Esplanada. CA Paulista, Gaiolão Importado, na Esplanada Importada. Portanto, aparece duas vezes o touro Gaiolão Importado, linhagem materna de CA Everest. Sua mãe, CA Macedônica, é filho de CA Hado, na Siberia, B1271. O CA Hado é filho de CA Baluarte, A483, na CA Bailarina, F9005. O CA Baluarte é filho de CA Corvelo, 3272, na CA Surpresa, I3202. CA Corvelo é filho de Wich O.M., na CA Toscana. Wich é filho de Gandhi Importado, na Serena Importada. CA Bailarina, é filho de Vijai Importado, na CA Juta. Vijai Importado, é filho de Jasdan Conchesma. A CA Juta, é filho de Astuto, na CA Grelha. É isso aí pessoal, valeu, obrigado a todos aí, e até a próxima. Valeu, tchau, obrigado.